Um dos responsáveis por esta noite alemã aqui no Teatro Fevali é um dos atores e um dos diretores do grupo Curto Arte de Dois Irmãos, o Betinho. Me permita te chamar de Betinho? E eu vou perguntar para o Betinho como é que foi essa ideia de trazer para cá, para a Fevali, o espetáculo Tilt Eps, a caçada final e por quê? Primeiramente, é uma alegria eu poder dizer e contar com a participação do grupo de dança Baumschnitz, que vocês estão vendo ao fundo, o Coral Herval, a cervejaria Hunsrik, a Krause, o André Azardo do consórcio Herval, tudo isso, o Teatro Fevali, o grupo Sinos, a Vale TV, a União FM, tudo isso contando com uma grande parceria, que sem parceiros não faz nada, né? Eu acho que em primeiro lugar essa grande parceria. E já ir para comemorar os 193 anos da imigração alemã no Brasil, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente poder trazer essa mistura de linguagens, a música, o teatro, a dança, a cerveja, tudo para um teatro maravilhoso como esse. A gastronomia, alemã... É, tem a cuca aí que nós estamos distribuindo para o pessoal, então é muito bacana essa união de forças e mostrar como esse pessoal pensou muito quando veio para o Brasil, também trouxe cultura. E o que o público, pelo que se vê da chegada de pessoas aqui, o que o público vai ver em tilt-ups a caçada final hoje? Vai ver uma grande surpresa, vamos ver se nós vamos pegar esse bicho ou não, ou é a última caçada, é agora ou nunca, né? Dizem que ele está em extinção, não sei não, vamos ver. Betinho, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa e sucesso para vocês. E alguma novidade com aquela tua amiga Hertha? Ah, a Hertha está circulando com simplesmente Hertha, um sucesso, graças a Deus, ao público maravilhoso. E a gente fica circulando todo o estado do Rio Grande do Sul com esse espetáculo que também faz parte da família Curto Arte. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo e desejar, desde já, um grande sucesso para esse programa, que eu acho que esse programa, ele vem numa hora muito importante para o Vale dos Sinos. Valorizar o teatro aqui do Vale dos Sinos de uma maneira fantástica. Parabéns. Ok, muito obrigado. Nós estivemos com o Betinho aqui nesta noite, que apresenta Tiltaps, a caçada final em comemoração aos 193 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul e também a gravação do oitavo DVD do grupo Curto Arte de Dois Irmãos. Hoje de noite nós vamos comemorar as estufas. Comemorar? Estufas de noite? Tu sabe o que é isso? É onde? Nem eu nem que tu aprendeu. Ah, eu não aprendi nada. Eu já perguntei. Oh, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer junto um churrasquinho, teu pai disse. Ah, isso vai ser bom. Não tem churrasco e não tem nada disso. Tu não vai cantar lá em casa. Tu cansa netinho, tu não canta nada. Tá, churrasco vai ter então. Não, teu peito. Já chega vocês todos. Tá. E vem logo pra tempo, tem que fazer fogo. Ah, senhor Edwin. Eu vou dizer agora. O quê? Eu vou dizer. Eu preciso falar uma coisa pro senhor. Miro, ainda não precisa. Sim, sim. Não, não. Não, não. Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. Então vai. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Ah, tá. Oh, senhor Edwin. Eu não sei se o senhor conhece a Goretti. Eu disse pra ela que o Nenê tava se mudando no final do ano. Ah. E que o senhor vai ficar morando sozinho aqui. E que o senhor tava aqui cheio de amor pra dar. E que quem sabe, sem compromisso, vocês dois podiam começar a... Não, nós dois não podiam. E para com essas coisas. Nenê. Eu não falei nada. Nós, olha... Sempre joga pra mim. Sempre joga pra mim. Falei que não era... Eu já vou entrar, tá, pai? Acho bom. Sim. Vem logo. E, Nilo, tu já tem que entrar e te importa. Sim, sim. Vem. Eu já vou espantar-lhe, tá? Já tô entrando. Tchau, Edwin. Ah, vai. Pulo que tu é. Eu disse pra não falar nada ainda. Pois é, mas eu... Pois é, mas... Nilo, nós primeiro temos que achar uma pessoa pro meu pai. Ele não sabe que nós vamos achar uma namorada pra ele. Ah, então quer dizer que o teu pai vai começar a namorar uma pessoa sem essa pessoa saber que teu pai tá namorando ela? É, mais ou menos assim. Miro, Miro, pra tu entender, nós temos que primeiro achar a pessoa certa pro meu pai. Depois, eles que se viram. Nenê, eu já sei quem é a pessoa certa pro teu pai. Quem tu acha que é? É a Gertrudes. Aham. Ela não vai ver os defeitos do teu pai. Tu acha? Por quê? Ela não enxerga direito. Agora deu de falar mal do meu pai. Já deu. Falar mal? Eu não tô falando mal, eu só tô falando... Não, não. Eu tô falando a verdade. Sempre tu fala a verdade. É, a verdade dói. A verdade dói. O machado também dói, quer ver? Oh, Nenê, olha só. Eu escrevi a carta pra Teresa. Ah, tu já terminou? Tu quer escutar? Tu vai ler? Sim. Tá, tá, já pode ler. Tá. Tá. Você senta no estoque maior aqui. Tá. Nesse. Ah, tá. Assim. Tá, aqui eu sento lá de cá. Agora ficou o aparelho. Tá, não vai ler então? Tá, agora eu vou ler. Ramos fez, então. Tá. Ó, agora eu vou ler. Tá, daí, daí, quando tu quiser. Tá. Pode ler. Tereza. Clemiro. Calma. Tereza. Meu calor. Calor. Não sabe ler, não lê. Deixa a pessoa que sabe ler, lê. Ai, como eu sou leituroso. Só, 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 só volta a estudar. Não sabe ler texto, então eu vou te ensinar. Ah, então lê. Então lê. Ó, 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 ó. Lê, Nene. Mira, isso aqui nem uma fidente vai ler isso. Tu sim tinha que ser doutor. Carancho de médico. Tá louco. Nene, isso aqui é letra de amor. Letra de amor. Só outra pessoa que é apaixonada entende. Ainda bem que tu não entendeu. Ô, Nene. Eu vou mandar a carta pra Tereza lá na Coreia, tá? Tô, segura isso. Tá. Tá, daí eu vou lá na Coreia e já volto. Oh, mirou que cheiro que era esse? Ah, isso aqui é cheiro de amor. Cheiro de amor. Hã? Isso aqui tem o cheiro do sovaco do pai, Miro. Pra mim é cheiro de amor. Ah, Nene, 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 Nene. É pra mandar a carta no Coreia. Precisa de dinheiro. Hã, precisa. Ah, tu quer que eu pago? A irmã é de quem? Miro a Tereza é a minha irmã. E ela é da família de quem? Ela é da minha família. Então? Então que quem escreveu a carta foi tu. E quem diz que é o namorado dela é tu. Então é tu que tem que pagar. Ah, agora que tem que botar dinheiro, eu sou o namorado. Agora que tem que bancar, ah, tu é o namorado. Segundo teu pai, o senhor, seu Edwin, eu não sou o namorado da Tereza, eu só sou o conhecido vizinho da Tereza. Mas quem tem que pagar essa carta não sou eu. É o teu pai, aquele pão duro. Quanto custa essa carta? Já, Edwin. O senhor tem que pensar nos encargos políticos. Na ir e volta, isso vai lá pra Santa Catarina. Isso vai custar um cem real. Hã, mas rende o ovo. Um, dois. E traz o truque. Dois reais. Chega. Ah, e se tem uma carta da Tereza lá no correio, tu traz junto. Ah, Edwin, daí são tuas cartas, vai custar pelo menos o dobro. Eu dou um jeito. Tá vendo porque não arranja ninguém? Um poito de um pão duro. Traz caramelo pro troco. Caramelo. Ganha dois reais e fica triste. Tu não me dás o ano inteiro. Ó, pai, teu bloquinho. Ah, o pai, sabe o que eu tava pensando? O quê? Sabe aqueles teus sacos novos que tu comprou? Tu podia me emprestar ele pra pegar o Tiltapas, né? Ah, chegou. Mas o pai, nós temos que dar um jeito de pegar esse bicho. O Alcindo ficou uma semana inteira na beira da roia e nem chegou perto. Estamos de volta, conversando nessa noite com o grupo Curto Arte de Dois Irmãos, que está prestes a apresentar aqui no Teatro Fê Vale, Tiltaps, a caçada final. Eu perguntei no final do primeiro bloco pro Betinho, quantas pessoas hoje o Curto Arte já trabalha, emprega, como é que funciona isso? Hoje a gente tem diretamente trabalhando, somos três pessoas no escritório, tem mais o Cristiano, o Odair, a Karine, a Maísa, a Mara, me ajuda a Cristiano, a Maísa. E eu acho que são em torno de sete pessoas diretamente trabalhando, oito, oito pessoas com o Tiago. Isso contando os elencos também? Sim, contando os elencos também. É um rodízio de elencos, né? Sim, a maioria faz um personagem numa peça e na outra peça. Tá bem, pra gente encerrar, uma mensagem final do grupo em relação a esse trabalho que vocês estão levando hoje aqui na Fê Vale. Bom, primeiramente agradecer, né? Agradecer a todo mundo, principalmente a equipe Curto Arte, toda a equipe Curto Arte, esse público maravilhoso do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, e que mantenham as tradições, 193 anos da imigração alemã, com muita coisa boa, muita história pra contar. E que isso sempre mantenha dentro das suas famílias, dentro das suas culturas, dentro da sua aldeia, eu acho que isso é o mais importante, né? Cristiano? A gente só tem a agradecer, né? Agradecer o Teatro Fê Vale, a Opus, teu programa, né? A própria TV. Agradecer o espaço, é uma alegria muito grande como artista do Vale dos Sinos, poder apresentar num teatro como o Teatro Fê Vale, né? E eu acho que mais gente teria que ter essa oportunidade, né? De apresentar nesses lugares, que são lugares maravilhosos, né? Então, nosso muito obrigado, agradecemos ao público que veio nos assistir, e esperamos a gente circular ainda por muito mais tempo e apresentar novos espetáculos aqui no Teatro Fê Vale. Um abraço a todos, a todos que se fizeram presente, muito obrigado a ti pelo espaço no teu programa, né? Não sei se vocês não lembraram, eu vou lembrar, né? E em breve lançamento do DVD, Teatro Fê Vale, a Caçada Final. Fiquem atentos. Oitava DVD? Oitava. Oitava DVD. Nós conversamos nessa noite com o grupo Curto Arte de Dois Irmãos, que vai apresentar aqui na Fevale, Teatro Fê Vale, Teatro Fê Vale, a Caçada Final. Obrigado pela audiência e fique conosco com a programação da Vale TV. Oitava DVD. Oitava DVD. Oitava DVD. Oitava DVD. Legenda Adriana Zanotto